Se você quiser concorrer a um Playstation 4 ou um Xbox Series S ou um Nintendo Switch acesse o primeiro link na descrição, segue a gente nas lives lá que você vai estar participando e o primeiro link aí na descrição Esse vídeo também é um oferecimento da Grimmengame, jogos na Steam em ótimas promoções principalmente agora no Halloween, tá cheio de promoções boas esses jogos saem muito mais baratos que na Steam em muitos casos e você ativa eles na própria Steam então acessa também o link tá aí na descrição pra vocês Olá pessoal, eu sou o Hades e eu não sei fazer essas vozinhas assustadoras enfim, hoje é Halloween boladão né mané e hoje nós vamos falar obviamente de coisas de Halloween coisas um tanto assustadoras em joguinhos hoje vamos comentar alguns segredos um tanto bizonhos, assustadores e peculiários dentro dos videojogos então hoje vamos aí destrinchar alguns jogos que até então você acha que é inocente mas às vezes esconde umas paradas um tanto esquisitas pois é então hoje a gente começou o vídeo, não esquece de deixar seu like se inscrever no canal, puxar o bloco aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo eu acho que uma das coisas que me dá muito medo são criancinhas encapetadas e não bagunceiras enfim, no World of Warcraft existia um grupo de crianças que apareciam no meio da cidade em um determinado e específico horário essas crianças eram NPCs que simplesmente não falavam e não faziam nada de interação com o jogador porém eles iam pro centro da cidade e ficavam numa formação que parecia um negócio tipo um pentagrama mesmo o que já deixava os jogadores um tanto cabulosos que diabos são essas crianças o fato é que é possível você seguir essas crianças e ir até o segundo andar de uma construção onde elas simplesmente vão ficar imóveis em uma posição também ali um tanto específica e alguns sons bizarros ali de uma música muito creepy de fundo vai ser ouvida como palavras de morra e uns sons, uns gritos muito bizonhos se liga só pois é, esse daí né deixou os jogadores cabreiros porque é extremamente assustador né véi você vê as crianças no determinado horário do dia que fica fazendo uma poção de pentagrama vai pra uma casa fica parado sem interação nenhuma fala algumas palavras esquisitas e faz uns sons bizonhos sim, porém óbvio que isso não passava de uma brincadeira da Blizzard isso está relacionado a alguns funcionários dentro do grupo deles ali de desenvolvimento e foi meio que uma piada interna ali entre alguns desenvolvedores isso mais tarde até foi explicado aí pela Blizzard por isso que eles adicionaram Towers NPCs mas nossa, que brincadeirinha que dá medo né meus amigos só que os caras fazem em The Witcher 3 nós temos uma quest chamada Tower of Mice que simplesmente é um mapa cheio de ratos como diz o nome essa missão você precisa fazer se você quiser ter um romance com a personagem queira e gado como somos acho que a maioria deve ter feito essa quest aí o fato é que você precisa quebrar uma maldição você entra numa casa que inclusive possui alguns fantasmas é uma casa um tanto assustadora realmente mas tem algo mais bizonho por incrível que pareça você tá no meio de uma casa dos fantasmas e colocaram um segredo ou sei lá o que que é isso que deixou as coisas ainda mais assustadoras o fato é que existe um momento específico ali da casa que é possível ver uma estátua às vezes a distância às vezes chegando perto ela pisca tá isso aqui não é um dos fantasmas do jogo que você pode meio que capturar lá e fazer os negócios não isso aqui aparece pra nunca mais ser visto de novo é bizonho e óbvio que quem percebeu isso muita gente nem percebeu viu que era algo um tanto peculiar e muitos tentaram ir atrás pra ver de fato o que que é essa criatura que pisca rapidamente o fato é que não é possível ver ela de perto e sim de longe usando a câmera à distância o que a galera fez foi simplesmente dar uma mexida na câmera do jogo usando alguns aplicativos ou a própria aplicativa da placa de vídeo e isso era possível você conseguir iluminar o ambiente colocar a câmera pra longe e tentar ver a criatura mais de perto e de fato é uma estátua de madeira com uma aparência bizarra conseguiram ver ela todinha ali em detalhes e né muitas teorias pra isso aí tem gente que fala que é uma coisa que já apareceu no The Witcher a estátua de fato ela existe dentro do jogo ela tá num ponto do mapa lá em que ela é uma estátua normal no cenário o que fica a dúvida mas por que diabos ela tá aqui não tem explicação mas tudo parece que foi apenas um bug ali que colocaram ali e simplesmente né só aparece só renderiza quando a câmera tá um tanto distante ou em alguns momentos que o Geralt aparece ali porque não tem nem muito a ver com a temática do local né uma estátua de madeira sei lá pra mim não parece coincidência eu acho que os desenvolvedores queriam assustar de alguma forma e dar uma zoada com os jogadores mas é um tanto bizonho né em meio a toda temática dessa área aqui nós temos um jogo íntimo um tanto peculiar chamado please don't touch anything que é um jogo que você não pode encostar em nada sim o seu amigo vai no banheiro onde você fica numa sala que tem uns botões e você fica monitorando um visor com uma espécie de cidade e dependendo das coisas que você faz que você mexe você tem várias interações ali com a mesa né se você apertar botão alguns finais e algumas coisas com aquela cidade vão acontecendo porém existe um segredo dentro desse jogo que ao você apertar o botão algumas vezes ali na mesa você consegue liberar algumas ferramentas uma dessas ferramentas é um martelo e com esse martelo você pode quebrar o reloginho e aí né não sei como tiveram a ideia disso você pode colocar o relógio para 6 horas 6 minutos e 6 segundos e a parede começa a escorrer de sangue e isso daí acontece é eu deixo enrolar aí para vocês tomarem o mesmo susto que eu tomei quando eu vi isso aqui sim bisonho e assustador né eu acho que o cara que descobriu isso a primeira vez deve ter dado uma leve borrada e nós temos a mansão assombrada no Mario 3D Land embora que seja cheia de fantasmas caricatos do jogo existe um segredo um tanto esquisito e Mario cara é cheio de umas paradas muito bizonhas cara sério mesmo lembro que tem aquelas figuras que ficam tipo te observando em um dos mapas ali de um dos jogos do Mario que aquilo ali era muito estranho mas enfim o fato é que se você ao final da fase chegar e ficar ali no cercadinho por um tempo vai começar a aparecer uma espécie de névoa que vai se formar um pequeno fantasma ali no canto sim você consegue ver que é um rosto ali de um fantasma muito bisonho e assim tudo bem você tá num level de mapa ali que são fantasmas e tal só que o que chama atenção e o que deixa isso aqui extremamente assustador porque não é o padrão de design dos monstrinhos do Mario e sim tem um formato um tanto humano um humanoide que parece que tá te observando ali de fato isso aqui deixa as coisas muito mais assustadoras quando você pensa por esse lado e pra tá tão escondido assim é muito esquisito pode ter sido parte de brincadeira de alguns desenvolvedores que colocaram aquilo ali um tanto escondido até porque se a Nintendo soubesse facilmente aquilo seria removido alguns já conseguiram inclusive até achar essa figura essas névoas fantasmagóricas em algumas janelas dessa mesma fase o fato é que aquilo ali aparece depois de alguns minutos e depois vai sumindo lentamente e nunca mais volta a não ser que você faleça com o personagem mas então né se eu quero parecer um jogo um tanto um infanto juvenil né não era pra ter uma parada aí que faça você perder o sono se você for criança adulto talvez perca se você tiver muito medo né mas de fato isso aqui é um segredo um tanto bizarrão dentro de um jogo do Mario que cá entre nós dá medinho um pouco não dá e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal agradeço muito pela nossa organização um grande beijão de abraço fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui e ho 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 não sei fazer isso eu não sei não sei E aí